E aí pessoal, beleza? É de Jota na área Outro dia eu Fui dar uma olhada na beira da estrada Jogaram um monte de lixo ali E Olha o que tem no meio lá CDs e livros De historinha do Silvio Santos Patinho feio Tá tudo Deteliorado, mas acredito que Que dê pra tocar ainda Sapo Edgar Sapo Edgar Olha o Silvio Santos Pinóquio Histórias do Silvio Santos O cara não era Parou de ser fã do Silvio Santos e jogou tudo fora Aí os três porquinhos Eu vou ver se o meu CD player estiver funcionando Eu vou Colocar eles pra vocês aí Senão Se não Em outra ocasião Coloco aí Olha aqui Branca de Neve Os Sete Anões É o livro né E vem com a história também gravada em CD Só que se eu não me engano Eu acho que antigamente o pessoal pagava a prestação no carnê e ganhava Isso aqui já está meio deteriorado né Patinho feio Sapo Edgar Legal né Estorinhas aí Histórias clássicas né CD do Silvio Santos Olha a cara desse porco Parece o meu porquinha E aí galera O pato feio Oi Eu sou feio Coitado do patinho feio Enfim né Imagina essa história aí Narrada pelo Silvio Santos né Mas oi É você Lombardo Ah 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 É o maior barato Então é isso aí né Alguém Alguém jogou fora lá E eu Fussando o lixo lá Peguei né Legal né Se não vier pra Pra tocar ainda nesse vídeo aí Eu faço um Outro vídeo Outra ocasião aí Mostrando aí o áudio né E outras tranqueiras também Que tem uma caixa Repleta de tranqueira aqui Beleza Isso aqui por exemplo Antes do celular Fiz isso aqui Que a galera Se divertia né É isso aí Só pra mostrar Mesmo essa curiosidade aí CD do Silvio Santos Se inscreva e deixe o like Valeu Tchau 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 Tchau